Não tem ninguém de amigo, aí eu quero botar fotos assim, com pessoas bonitas, com mulheres. A pessoa gay me segue, sabe? Quem me segue no Instagram? Eu não sei mais o que eu faço, cara. É sério, meu Instagram, toda vez eu curto fotos de todo mundo. É gay, cara. Quem me segue no Instagram, cara? Eu queria entender porquê. Oi, com licença. Será que eu podia fazer uma selfie com vocês? Pode ser? Pode. Pode. Vamos lá? Vamos fazer aqui, então. Pessoas da cabeça, velho. Sim. Ok. Calma aí. São pessoas felizes, né? Bonitas, assim. Deixa eu explicar. Vocês têm Instagram? Sim. Deixa eu explicar. É porque, assim, eu também tenho Instagram, sabe? Eu tenho Instagram, assim, eu fiz um maior tempão, aí, tipo, eu não consigo ter seguidor, assim, no Instagram, cara. Isso é uma coisa, assim, que, tipo, me incomoda bastante, sabe? Porque todos os meus amigos têm um bom seguidor, assim, muito seguidor, e eu não tenho seguidor, cara. E aí eu quero bater fotos aí com pessoas que estão felizes, passando, bonitas, pra, tipo, a pessoa ver, Ah, tá feliz, mas na verdade eu não tô, cara. Tô mal triste, cara. Putz, cara. É sério mesmo. Não pode tirar foto, a gente deixa. Dá desculpa aí, situação, porque, cara. Não tenho seguidor no Instagram, cara. Eu também não tenho, cara. Mas isso é muito triste pra mim, cara. Porque, pô, eu vou nos Instagram, nos famosos, sigo de volta, sigo de volta, sigo de volta. Ninguém me segue, cara, no Instagram. Ninguém me segue no Instagram. Eu quero postar fotos, assim, como se eu estivesse feliz, sabe? Mas eu não tô feliz no Instagram, cara. Eu não tô feliz, minha vida tá uma merda. Ninguém me segue no Instagram. Isso é triste pra caralho pra mim. Porque eu só queria ser doido, cara. Só isso. É se divulga lá no meu. Me divulga, cara. Divulga. Qual é o teu Instagram, cara? Godelacqua. Godelacqua, cara. É. É do nome escroto, cara. Ele vai me seguir mesmo, cara. Isso é doido. Eu só queria que me seguisse, cara. É arroba davidmafra1. É só isso. É fácil, cara. Quem faz isso? Me esqueça. Eu sou assim. Arroba davidmafra1. Mafra1. Eu vou te seguir. Obrigado, cara. João vrr. Beleza? João vrr. Comece? João vrr. É que eu tô nome escroto pra caralho. Também ninguém deve te seguir, né, cara? Tu tá no mesmo barro que eu, né, cara? Acredece, cara. Acontece. Eu não consigo ter seguidor no Instagram, cara. Eu não consigo, cara. Eu já fiz de tudo, assim, sério. Fiz de tudo que vocês imaginarem. Mas eu não consigo ter seguidor. Isso é uma coisa que me incomoda muito, cara. A gente vai seguir. Eu te segue, né? Vocês vão me seguir, sério. Depois eu te segue lá. É davidmafra1, tá? Arroba davidmafra1. Vocês vão ver lá, tá? Já foi. É por causa do meu Instagram. O meu Instagram, tipo assim, não tem quase ninguém de amigo, sabe? E aí, ninguém me segue porque as pessoas entram lá e, tipo, não tem ninguém de amigo. Aí eu quero botar fotos, assim, com pessoas, tipo, bonitas, mulheres. A pessoa, alguém me segue, sabe? Que é... Sabe? Eu não sei, mas o que eu faço, cara? É sério mesmo. O meu Instagram, toda vez eu curto foto de todo mundo. Ninguém, cara. Ninguém me segue no Instagram, cara. Eu queria entender por quê. É sério. Ninguém me segue no Instagram, cara. Eu ponho lá no meu Facebook. David, arroba, davidmafra1. Sei que eu faço mais, cara. Sei que eu faço, cara. E eu sigo todo mundo. Eu sigo todo mundo no Instagram. Eu vou lá no Instagram dos outros, olha. Segue-me, segue de volta. Ninguém faz isso, cara. Obrigado, vocês duas, tá? Valeu. Tchau.